Assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é o travamento das rodas? Olha, numa frenagem de emergência, aquela frenagem inesperada, normalmente o motorista chapa o pé no freio, manda o pé no freio ali e as rodas travam. É uma característica errada até, mas que acontece aí quando há uma frenagem de emergência. Mas assim, assinale a correta. Frenagem de emergência é o travamento das rodas? Não necessariamente não é correta isso aqui. A questão está pedindo a correta, então eu vou eliminar essa alternativa A. Arrastamento dos pneus? Olha, o arrastamento dos pneus é o mesmo que travamento das rodas. Os pneus só vão se arrastar se as rodas travarem. Então, se eu não fiquei com A, com B também não ficaria. Redução moderada da velocidade do veículo? Olha, se é uma frenagem de emergência, não é redução moderada, é redução rápida, repentina. Essa não é a resposta. Redução imediata da velocidade do veículo? Sim. No menor tempo possível? Sim. Isso é uma frenagem de emergência. Aí, letra D. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo... O que reduz os ruídos, o barulho que sai ali do motor de um carro? É o carburador? Não. Carburador é um dispositivo, não é nem uma peça, é um dispositivo do sistema de alimentação, sistema de alimentação que cuida do combustível do veículo, tá? E o carburador é que faz a mistura do ar com o combustível, nas proporções exatas para que esse combustível chegue lá dentro do motor e possa ser queimado. Então, aqui, a alternativa A não é. Seria, então, o radiador? Não, não, não. O radiador é uma peça do sistema de arrefecimento. Olha, o carburador é do sistema de alimentação, lida com combustível, alimento do veículo. O radiador, até parece carburador, radiador, o pessoal confunde muito isso. O radiador é do sistema de arrefecimento, é que ele controla a temperatura do motor, para não deixar o motor aquecer demais. O radiador, eu poderia dizer que é a principal peça do sistema de arrefecimento. Ele é que pega a água quente que vem do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor para manter a temperatura controlada ali. Não é ele que diminuiu os ruídos, hein, não. Catalizador. Catalizador fica lá no escapamento do veículo. Logo assim que sai do coletor de escapamento ali, ele escape, e ele faz ali um processo químico para diminuir os gases nocivos que saem lá no escapamento do veículo. Diminuir a poluição, vamos dizer assim. Não é essa a resposta. Claro, até pelo nome, ela é silenciador. Diminui ruído? Claro, diminui ruído é o silenciador. Beleza, quem ficou até o final aqui, pelo menos aprendeu o que é o carburador e para que serve, o que é o radiador e para que serve, o que é o catalisador e para que serve. Porque a pergunta é bem facinha, eu acredito que todo mundo foi aí na alternativa D, né. O freio de estacionamento geralmente atua... O que é freio de estacionamento, hein, gente? Nos automóveis, o freio de estacionamento é o popular freio de mão. Quando você aciona o freio de mão, ele está atuando sobre as quatro rodas, somente sobre as rodas dianteiras, somente sobre as rodas traseiras. Qual é a resposta? Vamos ver as alternativas? Alternativa A, nas rodas dianteiras, não. O freio de estacionamento não atua nas rodas dianteiras. Na transmissão, transmissão é o sistema de transmissão ali, né, caixa de câmbio, eixo, cardan, diferencial, que vai levar a força do motor até as rodas. Não é também, tem nada a ver. Nas rodas traseiras? Tá aí, essa é a resposta. Ou seria no eixo cardan? O eixo cardan também é uma peça aqui do sistema de transmissão, tá fora. Nessa questão, pra quem não sabia que freio de estacionamento só atua nas rodas traseiras, dava pra ele usar a técnica de alternativas confrontantes. A alternativa A diz que ele atua nas rodas dianteiras. A alternativa C diz que ele atua nas rodas traseiras. Ele atua na traseira ou na dianteira? São confrontantes. Uma das duas tem que ser a resposta certa. Pensando assim, a pessoa já eliminaria a B e a D, porque sabe que a resposta tem que ser A ou B. Aí, ainda que ele tenha que chutar, ele vai ter 50% de chance de acertar, né? Porque ele só tem duas alternativas restando aqui. Aí dá o seu chute. E se você chutou aqui nas rodas traseiras, felicidade pra você, um ponto a mais na prova. Nos automóveis modernos, usa-se o catalisador, que tem como principal função diminuir a emissão de gases poluentes. Sim, o catalisador faz um trabalho químico ali que reduz a emissão de gases poluentes. Pode ser essa a resposta. Refrigerar o motor? Absolutamente não. Isso aqui é função do sistema de arrefecimento. Reduzir o barulho do escapamento? Não, não. Isso aqui é função do silenciador. Tá lá no escapamento do veículo. Aumentar a potência do motor? Absolutamente não. Questãozinha fácil. A resposta aqui é A. Os departamentos de estradas de rodagem? Que órgãos são esses, hein? É os chamados DER. Departamento de Estradas de Rodagem. Eles são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Não, não, não. Os órgãos normativos, eles começam com C, de conselhos, tá? É o CONTRAN, é o CETRAN, é o CONTRANDIF. Começa sempre com C, de conselho. Então, normativo começa com C. Não se esqueçam disso. Tá fora. Isso aqui não começa com C, começa com D. São os departamentos. É o DENATRAN, DETRAN, DR. Beleza. Eles são, então, órgãos executivos rodoviários do Sistema Nacional de Trânsito? Bom, eles são executivos. Rodoviários, tudo a ver, né? Porque estradas, pode ser essa a resposta. Pra você que tem dúvida, deixa lá em Standby. Com jurisdição em todo o território nacional. Vejam bem. Departamentos de Estradas de Rodagem. Aqui, DER. Poderia ser também o DENIT, né? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Não, mas aí faltou o I aqui na definição. Porque o DENIT seria esse mesmo DR, só que de âmbito federal. De qualquer forma, eu sei que não é a letra C, e vou ensinar pra você. Porque jurisdição não é o termo adequado a ser usado quando a gente quer definir a área de competência de um órgão administrativo. A jurisdição, ela tá relacionada a órgão do judiciário, poder judiciário. Então, aqui, se fosse circunscrição, aí seria o termo adequado. Dentro da área de circunscrição de todo o território nacional, aí seria certo. Jurisdição, judiciário, tá fora. A mesma coisa acontece na letra D, olha, jurisdição. Então, eu já nem leio o resto. Tá, jurisdição, tá fora. No Código de Trânsito Brasileiro, o termo jurisdição aparece uma única vez. E aparece equivocadamente, tá errado. Não é aplicado esse termo dentro de órgãos do poder administrativo, só judiciário, tá bom? Então, para essa jurisdição, pra saber, rapa fora, ficamos, então, com letra B, que é a única aqui que nos vale como resposta. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Bom, os veículos, eles são classificados de três formas. Eu costumo chamar de TEC. TEC, deu um TEC. T de tração, E, de espécie e C de categoria. O tração é o que faz ele andar. Ele é automotor, ele é elétrico, ele é de propulsão humana, ele é de tração animal. O espécie é o tipo mesmo. Ele é de passageiro, ele é de carga, ele é de corrida, ele é de coleção, ele é misto. E o C é de categoria, que é a finalidade pra qual o veículo é utilizado. Ele pode ser particular, uso particular, aí é o placa cinza. Aí ele pode ser de aprendizagem, é o autoescola, se é pra ensinar as pessoas a dirigir. Aí é placa branca com letras vermelhas. Aí ele é de aluguel, é o táxi, o caminhão, o ônibus. Aí já é placa vermelha. Isso no padrão atual, considerando que as placas Mercosul ainda estão em fase de implementação. Nesse vai e volta, se vai ou não implementar, apenas alguns estados começaram aí a implementar as placas de padrão Mercosul, mas a maioria do país está todo parado, a maioria dos estados do país estão todos parados aí, aguardando uma definição vinda lá de cima, né, do chefe do executivo aí. Por enquanto, o que prevalece, o que a gente ainda mais vê, são as placas atuais, o padrão normal. Então vamos lá, quanto a categoria oficial é categoria? É, o veículo oficial é o placa branca com letras pretas, de prefeitura, por exemplo. Automotor é categoria? Não é, automotor é tração, é o que faz ele andar. Então aqui tá fora, eliminei a letra A. Letra B, aprendizagem é categoria? É, é o de autoescola, placa branca com letras vermelhas. De carga é categoria? Não, aí é espécie, nós temos veículos de passageiros, temos veículos de carga, então tá fora aqui, letra B, eliminada. Particular é categoria? É, é o placa cinza, uso particular. Aluguel é categoria? É, é o táxi, por exemplo, placa vermelha. Então aqui está a resposta. E letra D, só para fins de análise aí, carga, ou veículo de carga, é categoria? Não, aí é espécie, então tá fora. Passageiro, também é espécie, tá fora, letra D, eliminada, confirmando então letra C a resposta. Para se habilitar na categoria D, o pessoal costuma dizer que é para ônibus, né? Não é adequado dizer que é para ônibus, mas vamos fazer essa relação aí. A prova de direção veicular deverá ser realizada em veículo que atenda ao seguinte requisito. Aqui acontece uma confusão muito grande, porque a pessoa sabe que para dirigir veículos com mais de oito lugares, ela precisa da categoria D. Para dirigir veículo com mais de oito lugares, ela precisa da categoria D. Mas aqui, veja bem, ó, a pergunta está relacionada à prova, à prova de direção. Para você conseguir essa categoria D, ela precisa ser feita em que veículo? Não é um veículo de oito lugares, é um veículo de, no mínimo, vinte lugares. A alternativa B é a resposta. Não confunda isso na sua prova. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Quais são os exames que o candidato que está tirando a habilitação precisa passar, gente? São três fases, né? Tem a parte da clínica, tem a parte do teórico, e tem a parte da prática de direção. Na alternativa A, está dizendo aqui, exame médico, avaliação médica e psicológica. Essa é a parte da clínica, ok? Na alternativa B, está dizendo teórico-técnico, que é o curso que você vai fazer no CFC, na autoescola, e a prova teórica depois, ok? E na alternativa C, diz de direção veicular, prática de direção. Também ok. Todas as alternativas acima, é a resposta a ser marcada e uma dica para você. Essa questão é até bem fácil, então foi tranquilo, nenhum problema. Mas tem questões que já não são tão fáceis, e aí vai uma dica, 90, 80, 90% das vezes que na alternativa D, estiver escrito todas, essa será a resposta.